O senhor acredita que hoje é o dia do senhor ser abençoado? Eu acredito, né? Com certeza, acredito. Na verdade eu parei o senhor hoje aqui, primeiramente pra te parabenizar pelo trabalho, tá certo? E dizer que o seu trabalho é muito importante. E pra te entregar também uma benção, tá certo? Vê pra mim, quanto é que tem aqui? 500 reais. 500 reais. Ajuda? Ajuda com certeza. Eu nunca esperei por isso, eu fico feliz e honrado por esse, por esse, é tipo assim, um presente de diversão. Que nem no meu aniversário, no dia a dia, no dia a dia que eu passo, como eu te vi a família. Pessoal, são 22 horas. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tá bom. Tranquilo? Tranquilo. Seu nome? Adonis. Adonis. É, Adonis Costa Valente. Adonis é coletor, é isso? É, sou coletor de lixo. São 22 horas, seu trabalho começa agora? Rapaz, é, tá começando agora. E aí? Eu tô aguardando o carro chegar, porque aqui tem horário pra começar, pra terminar não tem horário. Só tem horário pra começar. A gente começa às 22 horas e vai terminar lá pelas uma e meia, duas horas. Certo. Todos os dias? Todos os dias. É tipo assim, porque esse é um trabalho digno, é honesto, pra gente ganhar o pão de cada dia, pra manter a minha família. E com fé em Deus a gente fica lá. E o senhor trabalha com isso há quanto tempo? Rapaz, vai fazer de uns 15 a 16 anos. O senhor trabalha com isso? Com certeza. E é através desse trabalho que o senhor leva o sustento? É, através desse trabalho que o senhor leva o sustento pra minha família. Com certeza. Já sofreu preconceito? As pessoas olham diferente? Você sente que a sociedade te julga? É, às vezes as pessoas falam, o rapaz tá vedendo, é uma coisinha, te criticando um pouco. Mas isso aqui a gente não liga pra isso não. Eu não ligo muito, eu ligo mais pro meu trabalho, fazer o trabalho assim, corretamente, não faltar diariamente, direitinho. Certo. O seu trabalho é muito importante, né? Pra sociedade, pras pessoas. Pra manter, com certeza, manter a cidade limpa e organizada. A gente tenta fazer o melhor possível, pra manter limpa e direitinho. Enquanto muitas pessoas estão dormindo nesse momento, o senhor tá ativamente aqui trabalhando. O senhor vai juntar tudo isso aqui, daqui a pouco o caminhão do lixo passa pra recolher. Eu tô juntando aqui na caixa, daqui uns 5 minutinhos ele vem pra coletar. Pra coletar o lixo. E a família do senhor? A minha família aguarda. Eu sempre falo pra eles, ó, eu tenho horário pra sair, pra chegar, eu não tenho horário. Chegar, eu não tenho horário. No término desse trabalho, eu andava o lixão, pra descarregar o lixo, que é pra voltar pra casa. Aí lá pelas duas, duas e meia, eu tô em casa de volta. Entendi. Qual a coisa mais importante da sua vida? Paz, pra te falar a verdade, a coisa mais importante é... manter o bom de cada dia pra minha família e ter o meu trabalho, com certeza. Assim, não faltar manter o meu trabalho direitinho, que é pra mim manter o sustento da minha família. O trabalho é a coisa mais importante e, consequentemente, o sustento da sua família. É, com certeza. E as dificuldades? Você já passou muitas dificuldades com a sua família? A gente passa como toda... todo mundo passa, um pouco de dificuldade, mas a gente vai levando a vida, sim. Eu me ressinto há muitos anos na cidade de Itaburuí e sempre trabalhei, sempre. Saio de um, entre o outro, saio de um, entre o outro. Sempre nessa profissão, né? Todo mundo me conhece, sou muito querido na cidade, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. E vou levando a vida do dia a dia. A sua maior motivação? O que que te faz acordar todo dia, sair à noite pra trabalhar, voltar de madrugada? Às vezes eu saio às cinco e meia da manhã e volto esse horário que eu falei. Tem dia que acaba mais cedo, outro dia que acaba mais tarde, é assim. O pessoal acredita em Deus? Muito, tenho muita fé. O que que Deus representa pro senhor? Como é que o senhor descreve ele? Rapaz, sem ele, é ele que mantém nós vivos. Sem ele, ele que comanda o mundo inteiro. O planeta Terra, o mundo inteiro, de modo geral. Sem ele, ele não tem vida. É com ele que nós respira, que nós trabalha, tudo isso. E quem arranja o trabalho, tudo é ele que faz. Então a coisa mais importante, na sua opinião? O importante é ter a fé e saúde à disposição pra trabalhar o dia a dia. O senhor acredita que hoje é o dia do senhor ser abençoado? Eu acredito, né? Com certeza, acredito. Na verdade eu parei o senhor hoje aqui, primeiramente pra te parabenizar pelo trabalho, tá certo? E dizer que o seu trabalho é muito importante. E te agradecer em nome de todas as pessoas que precisam muito do seu trabalho. E pra te entregar também uma bênção, tá certo? Com certeza. Eu queria saber se o senhor aceita ver pra mim quanto é que tem aqui. 500 reais. 500 reais. Ajuda? Ajuda com certeza. Eu nunca esperei por isso e eu fico feliz e honrado. Por esse... É tipo assim, um presente de diversão. Que nem no meu aniversário, do dia a dia, do dia a dia que eu passo, pra você ver a família. Eu nunca dê um dia assim, nem um presente. Nem tipo assim, um relógio, um boné, uma coisa assim. Eu ganho assim. E pra falar a verdade, eu ganho um abraço no filho, um forte abraço. É isso aí. Te deixou feliz? Com certeza. Me deixou muito feliz e honrado. Isso. Que o senhor continue perseverando, tá bom? Trabalhando direitinho. E Deus tem muitas bênçãos ainda pra sua vida. Tá certo? Nós paramos aqui apenas pra dizer o quanto você é importante. Às vezes, a gente precisa ouvir isso de alguém. E você é muito importante. Pra mim, pras pessoas, pra Deus, pra sua família, pra população. Principalmente pra ele, pra Deus. Eu agradeço muito. A cada dia, a cada hora, a cada segundo, a cada minuto. Cada milésimo de respiração, de vida, de ar com respiro. Por ele. Que é ele que faz isso. Então, pronto. O que dá pra fazer com esse dinheiro aí? Rapaz. Aí eu vou ver o que dá pra me fazer. Muitas coisas. Dá pra economizar e comprar algumas coisas. Perfeito. É isso. Então, tá bom. Fica com Deus, viu? Deus te abençoe. E bom trabalho. A sua jornada vai hoje até aproximadamente uma da manhã. É. Uma e meia pra duas horas. Eu já vou estar dormindo nesse horário. Mas que Deus te proteja. Amém. Obrigado. Te livre de todo mal e te guarde. Bom trabalho. Amém. 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 Amém.